Deus abençoe a todos, o precioso e santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um prazer para nós estarmos na casa do Pai, adorar e louvar o nome dele. Amém. Abram as vossas bíblias em Lucas capítulo 16, eu quero saudar aos que estão também através da internet, que Deus os abençoe ricamente e trago a saudação da igreja que está sobre os meus cuidados ali na cidade de Palhoça, na grande Florianópolis, capital de Santa Catarina no Brasil e também na cidade de Araranguá, Santa Catarina, no Brasil a todos vocês, ali também tem um povo que crê que adora o mesmo Jesus através da mesma revelação que vocês adoram. São vossos irmãos em Cristo que têm a mesma fé, sofrem os mesmos problemas, os mesmos ataques, mas têm as mesmas vitórias pelo poder que há no nome de Jesus. Lucas capítulo 16, o que vamos falar nesta noite, sabemos que não é nada novo, tudo já foi pregado pelo nosso profeta e com certeza já foi repetido através do vosso pastor a vocês, porém vamos relembrar de algumas coisas e com certeza nós sairemos daqui melhor do que chegamos. Do mesmo jeito jamais sairemos. Bom, Lucas capítulo 16, versículo 19, eu agradeço ao pastor Arlindo, né? Por esta confiança, pelo seu carismo, seu amor com a gente, que Deus recompense o seu coração, sua igreja no nome de Jesus. Verso 19, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vocês ouviram bem? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos o levaram, os anjos o escoltaram até ao paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água na água com a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele raciocinava, ele pensava, ele tinha sentimentos lá no inferno. Inclusive, afetos, sentimentos dos seus espíritos estavam aflorados. Afetos pelos pais, ele sentia pena até da sua família. Pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Tem os pregadores, tem Moisés e os profetas, ouçam eles. Eles estão lhes ensinando o caminho da verdade, da vida eterna. Vamos orar? Nosso amado Deus, grandioso Pai Celestial. Nós sabemos que é uma grande responsabilidade ministrar Tua Palavra ao Teu povo. Senhor, isto nos pesa nos ombros, porque são Teus filhos, são Tua noiva, e também há pessoas necessitadas. Eu oro que, ó Pai, os Teus filhos possam sentir a presença do Senhor. Os que estão, Senhor, apostatados, se humilhem e reconheçam que o Senhor é o único Salvador. E que, se há pecadores aqui, Pai, possam reconhecer e se arrepender de seus pecados e aceitar a Ti em suas vidas para receber o perdão de seus pecados e direcionar suas almas ao céu, à eternidade. Pai, eu oro que a Tua Palavra seja vivificada, ungida, e que ela venha com poder e autoridade, e que ela penetre além dessas dimensões carnais e humanas, que ela vá além das juntas e medulas, penetre até a divisão da alma. Pois, Senhor, nós Te pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Como eu já falei, nós vamos falar de um assunto já bem conhecido, Porém, é como você falasse para a sua filha Filha, eu não gostaria que você fosse ao salão de baile E ela não soubesse o motivo por que você não queria que ela fosse para lá Então você começasse a explicar para ela o que realmente era o salão de baile E então ela se conscientizaria em nunca pôr os pés lá naquele lugar E nós vamos falar também de um outro lugar E nós vamos falar, como disse o nosso profeta Pregar a palavra e fazer do inferno bem quente E fazer do céu bem alto E com certeza nós sairemos daqui Edificados pela sua grande misericórdia Nós vamos falar, dentro deste assunto, sobre as sete dimensões Que nós muito conhecemos, cada um Eu creio que vocês já são bem escolarizados Ou bem ensinados A respeito destas dimensões Eu espero que o meu português Não lhes atrapalhe para aprender Para entender o que eu vou lhes falar Eu nunca consegui falar bem o português Então, eu espero que vocês me compreendam É um português bem rústico Mas eu creio que nós todos somos bem simples Então nós vamos nos entender Amém? Vamos falar numa linguagem bem simples Para que então até as crianças possam entender Nós sabemos que nós, seres humanos Vivemos em três dimensões A primeira delas é a luz A segunda delas é a matéria E a terceira é o tempo Nós sabemos que Há cinco sentidos no nosso corpo E um deles é o sentido Da visão E com este sentido Nós podemos entrar em contato Com a luz Se não há luz Nós não podemos enxergar Então vivemos Então vivemos nesta dimensão Chamada luz Nós também temos o outro sentido Chamado tato Com este sentido do nosso corpo Nós podemos entrar em contato Com a matéria Que é a segunda dimensão Que nós vivemos Mas existe a terceira dimensão Que é chamada de tempo Que nós não o vemos Mas nós podemos sentir Por exemplo Eu já estou com 45 anos Eu já estou sentindo o tempo No levantar No me abaixar Nas dores nas costas Nos cabelos brancos Eu estou sentindo O tempo Que passou E com certeza Também você Já está sentindo O tempo Que passou Na tua vida Então você vive Você pode olhar No teu relógio Ele não para E ele Independente Está marcando O tempo E nós sabemos Que isto É uma consequência O tempo É uma consequência Do pecado Porque antes De haver o pecado Não existia tempo Simplesmente Era só A eternidade Então vocês vão observar Que Dentro disto Nós podemos entender Que isto Que está acontecendo Comigo e contigo Antes de haver pecado Nós não sentimos Não havíamos o tempo Porque tempo Não havia Simplesmente Era a eternidade E o tempo Entrou E diz o profeta Que foi exatamente Na mensagem A lei Tendo uma sombra Ele diz A eternidade É um círculo E quando o pecado Entrou Aquele círculo Foi quebrado E então Nós simplesmente Caímos No tempo Eu e você Estamos Neste período De tempo Mas haverá um dia Diz o profeta Que Jesus Se parará Numa extremidade E nós estaremos Na outra Ele juntará Então a eternidade Voltará Nós seremos Então Eternos Novamente Como éramos No princípio Não sofreremos Mais a intervenção Do tempo Mas enquanto Estamos aqui Vivemos nesta Dimensão Chamada Tempo Na mensagem A fase Presente Do meu ministério Que é Durmombrana No parágrafo 21 O profeta De Deus Diz Agora quando Nós vimos Nós lembramos Que nós vivemos Aqui em Três Dimensões E eu não sei Se eu posso Nomeá-las Ou não Mas uma delas É luz A outra É matéria E a outra É tempo E os nossos Cinco sentidos Estão em contato Com aquelas Dimensões Que é a luz Que é A matéria E que é o tempo Nossa visão Em contato Com a luz Nosso tato Em contato Com a matéria E assim Sucessivamente É o único Meio Que nós Temos Para entrar Em contato Com essas Três dimensões É os nossos Sentidos Do corpo Agora A quarta Dimensão É a dimensão Da eletrônica No parágrafo 22 O profeta Diz Agora Mas temos Contato Através Da ciência A quarta Dimensão Como Foi isto Porque Vindo diretamente Através Deste edifício Agora E vocês vão ver Uma coisa Que esta Dimensão Que esta Dimensão Que É a quarta Dimensão Ela está Aqui A ciência Mostrou Ela para Nós Através Da televisão Através Do rádio São As ondas Magnéticas E Diz o profeta Que Neste edifício Há vozes E há imagens Inclusive A própria Cor Da roupa Das pessoas Estão Passando Por aqui Ninguém Consegue Ver Mas se ligar Um aparelho De televisor Você Canaliza Esta imagem Através Desta quarta Dimensão E você Vai ver Uma imagem Seja lá Do Japão Dos Estados Unidos Seja do Brasil Você Vê Aquela imagem Até mesmo A cor Do olho Da pessoa Está Naquela Tela De televisor Porque Aquilo Simplesmente Não foi Fabricado Pelo aparelho Simplesmente Ele Captou Ele Canalizou Aquela imagem Que veio De um lugar Então esta É a quarta Dimensão Que a ciência Conseguiu Dominar E mostrar Para nós Então nós Conseguimos Enxergar Nesta Quarta dimensão Também Trabalha A AIDS Trabalha A tuberculose O câncer E demônios Nesta dimensão E vocês vão ver Que estes demônios Eles podem entrar Na nossa dimensão Mas para eles Entrar na nossa dimensão É preciso Ter um corpo Para eles Usar Você precisa Disponibilizar E Paulo Disse para nós Uma advertência Muito forte Não Deis lugar Ao Diabo Correto? Então nesta dimensão Os demônios Podem entrar Nestas nossas Três dimensões Que é luz Tempo E matéria Mas ele precisa De um corpo Ele precisa Do teu corpo E do meu corpo Mas se nós Não dermos lugar Para ele Ele não terá Como usar Nós Assim como Também Deus Precisa Também De um corpo Para poder Entrar Nesta dimensão Porque ele É espírito Deus É espírito E satanás Também é um espírito Vê? E como Deus é espírito Ele precisa Também de você Para entrar Nesta dimensão E hoje Nós estamos aqui Para dar lugar Ao espírito De Deus Hoje Nós estamos aqui Para dar lugar Ao espírito De Deus Eles entenderam O meu português Porque parece Que não Vocês entenderam Nós estamos aqui Para dar lugar Ao espírito De Deus Agora entenderam Aleluia Então estas dimensões São reais São verdadeiras Veja E então Vocês vão Caminhando um pouquinho Mais Então nós Observando Aqui está A luz Os meus olhos Sentido do corpo Consegue vê-la Aqui está a matéria O meu tato Consegue senti-la Aqui está o tempo Passando Já são Exatamente Oito horas E vinte Seis minutos Então o tempo Passou Cruzou o dia Você não sentiu Ele passar Mas Quando passam Os anos Chega nos Quarenta Cinquenta Sessenta Você vai sentindo Então você sente Através do teu corpo Estas três dimensões A quarta dimensão Você consegue Captá-la Através do teu celular Através da internet Este culto Está sendo transmitido Para o Brasil Do jeitinho Que eu estou aqui Eles estão vivendo Lá Esta dimensão Que é a quarta dimensão Está sendo transmitido Para o Brasil Para todo o mundo Isto é A quarta dimensão A ciência fez isso Certo Então são reais São verdadeiras Correto Ainda que Nós estamos aqui Olhando um para o outro Mas alguém Em algum lugar Nos vendo Da mesma maneira Que eu estou te vendo E nós Fomos através Da quarta dimensão Em imagem Vê Como isto é tão real Como isto é tão preciso Isto Esta Agora por que Que Ela é em tempo real O que que vocês entendem Por tempo real O que que é Porque ela é uma velocidade Mais rápida No mesmo momento Que ela sai daqui Ela chega lá Porque ela está Numa velocidade Mais rápida Assim diz o profeta O céu A sexta dimensão Não é longe Ela está aqui mesmo Porém Numa velocidade Mais rápida Como a quarta dimensão Você está do lado Do teu irmão Você liga No número dele No celular E aquela chamada Vai ao satélite A 32 mil quilômetros Da terra E volta para o celular dele E não leva um segundo Para fazer esse percurso Veja Isto É uma dimensão Mais rápida Mais veloz Esta é a quarta dimensão É a dimensão Da eletrônica Assim também Nós Vemos a sexta dimensão Que é o céu Vamos dizer assim Que é o lugar dos santos Quando o irmão Brana Estava no céu E via o seu corpo Deitado lá na cama Então O céu Diz o profeta Não é tão distante Assim como você pensa É logo aqui Mas numa dimensão Mais rápida Mais veloz Vê? Agora Entre a sexta E a quarta Existe uma outra dimensão Que ela é chamada De quinta dimensão Veja E eu quero dizer Uma coisa para vocês Nós estamos Nestas três dimensões E nós Precisamos Romper Por quê? Agora eu quero mostrar Uma coisa para vocês Neste ambiente Neste ambiente Foi criado Um clima Uma atmosfera Há muito tempo Atrás Aqui Com bailes Com festas Com orgias Com danças Com prostituição Com namoros ilícitos Com tudo Com danças vulgares Com músicas vulgares Veja É uma dimensão Que foi jogada Aqui para dentro Para a nossa dimensão Isso está impregnado Nessas cortinas Tudo isto Veja Demônios Espíritos errados Agora nós estamos Tomando Esse lugar aqui Para transformá-lo Quer dizer Num pedaço do céu Ele outrora Era um pedaço Do inferno Agora nós vamos Transformá-lo Neste final de semana Num pedaço do céu Mas assim como Para transformá-lo Num pedaço do inferno Numa quinta dimensão Onde houve orgia Pecado Bebedeira Prostituição Adultério Mentira Briga E até talvez morte Precisou de pessoas Virem aqui para dentro E os demônios Usarem seus corpos Os espíritos Usarem seus corpos Saírem da quarta dimensão Da quinta dimensão E entrar nos seus corpos E então eles cantarem Músicas vulgares Eles dançarem Eles prostituírem E eles mentirem Assim também agora Como nós queremos Transformar isso Num pedaço do céu Deus precisa de mim E de você aqui Para nós mudarmos Este ambiente E não vai ser Com duas conversas Por quê? Porque nós temos Uma promessa Onde nós colocarmos A planta dos nossos pés É nosso Nós sabemos que São Vicente Não pode ser de Jesus São Vicente não A Bíblia diz que O mundo jaz no maligno Mas os filhos de Deus Que estão em São Vicente São de Deus Não podem ser do diabo Então vocês vão ver Que Deus precisa de você E nós precisamos Rasgar esta atmosfera De espíritos errados E trazer a presença de Deus Só que não vai ser Com duas conversas Nós não precisamos Somente de doze Para ir Ou de dois Nós precisamos De todos vocês Para desembanhar a espada E irmos contra Cada demônio Cada espírito errado Que esteja alojado Por aí Até mesmo A nossa conduta A nossa ordem A nossa conversa Tudo o que fizermos aqui Vai contribuirmos Para trazermos Uma dimensão celestial Neste lugar E então Através disto Amanhã Pecadores estarão Aqui neste altar Hoje de noite Pecadores estarão Aqui neste altar Chorando Arrependido E clamando Por misericórdia Desviados estarão Voltando para os caminhos Do Senhor Pessoas estão sendo Curadas pelo poder De Deus Sim Através da tua ação Da minha ação Do que eu pensar Do que você pensar Do que eu falar Do que eu gritar Aleluia Glória a Deus Amém Assim seja Você está disposto A romper esta dimensão Natural E entrarmos na dimensão Do Espírito Santo E trazê-los Para cá Anjos de Deus Movendo neste lugar Maravilhas Acontecendo Oh irmãos Eu desejo ver isto Neste lugar Pelo poder de Deus Aleluia Então entre esta Quarta dimensão E esta sexta dimensão Existe esta Quinta dimensão Esta quinta dimensão Ela é a região Para onde vai Os perdidos Na mensagem A fase presente Do meu ministério Parágrafo 23 Na parte A O profeta de Deus Diz Agora a quinta dimensão É onde o pecador O incrédulo Morre Vem e vai Nós lemos aqui na Bíblia Isto não é uma parábola Isto é um fato Houve um homem Que partiu Que morreu E ele Não foi Segundo as escrituras Não fala Que ele foi Sepultado Mas ele foi Levado pelos anjos Para a sexta dimensão Ele foi Levado para o Paraíso Mas houve um outro Que foi Sepultado Ele era um ímpio Ele era um pecador Agora o que é um pecador Um pecador é um incrédulo Um pecador é uma pessoa Que não aceitou Jesus Como seu salvador Mas por que que a pessoa É pecador Porque ela já nasce pecador Não que ela foi feita pecador Ou não porque ela viveu Dez anos e se tornou Um pecador Não porque ela viveu Vinte anos e se tornou Um pecador Não É porque ela já nasce Um pecador A Bíblia diz no Salmo Cinquenta e um Versículo cinco Em pecado Me concebeu A minha mãe Vê Então quando nós nascemos Nós estamos no colo Da nossa mãe A parteira coloca nós No seio da nossa mãe Ali Nós já somos um pecador Por natureza E uma criança Um bebê Mesmo ele nunca ter ouvido Uma música Um rock and roll Se você coloca uma música Tocando agitada Ele já se agita Já dança Nunca ninguém ensinou ele dançar Você já alguma vez Plantou mato Capim Picão Guanchuma No quintal da tua casa Você alguma vez plantou Não né Mas nasce isso lá No quintal da tua casa Nasce né Ué como que nasce Se você nunca plantou Porque já está na terra Já está ali Agora Salada Alface Repolho Radiche Certo Mandioca Você tem que plantar E tem que cuidar Porque são coisas boas As coisas boas Tem que ser plantadas Na terra Assim como também Uma pessoa Cada um de nós Nós também já viemos Ao mundo em pecado Não precisa plantar Ódio no nosso coração Quando nós nascemos Já nascemos com ele Como a terra Não precisa plantar Guanchuma Nem capim Nem picão A terra já tem Nela Este mal Veja Ela nasce por si próprio Assim também Cada um de nós Não precisa plantar Mas precisa plantar O que? Amor Precisa plantar Paz Precisa plantar Salvação Precisa plantar Jesus Cristo Aí As coisas boas Precisam ser plantadas Por isso que Cada um de nós Precisamos nascer De novo Cada um de nós Precisamos se arrepender De nossos pecados Cada um Cada ser humano Precisa Encontrar Cristo Como seu salvador Para sua alma Cada um Precisa olhar Para o calvário E lembrar Que houve um homem Que morreu No meu lugar E no teu lugar Como um substituto Como um que tomou O nosso lugar E morreu por nós E deu o perdão A redenção Da nossa alma Aleluia E é o que nós Estamos fazendo aqui Arrancando os picãos Arrancando as guanchumas Os matos As ervas daninhas E plantando coisa boa No teu coração E então Nesta quinta dimensão É para onde vai Os ímpios Vão os pecadores E diz o profeta A quinta dimensão É uma espécie de Bem De uma horrível Dimensão É aqui aonde eu disse Que nós vamos falar Mostrar e explicar Para que as pessoas Jamais Pensem em ir Para lá Para este lugar Mas você tem dois destinos Que você tem que Traçá-los aqui E hoje A noite Pelo que você está Ouvindo Você está sentado aqui O teu destino Eterno Está sendo traçado aqui Por que? Você vai sair daqui Com direção A o inferno Ou com direção Ao céu Você não vai sair Meio termo Porque não existe Outro caminho Só existe Dois O estreito E o largo Só existe O céu E o inferno Não existe Purgatório Se existe um purgatório Este é aqui mesmo Eu sofro Pelas minhas Pelos meus erros Isto é Eu planto E eu colho Isto é purgatório Eu sofro Quando eu cometo um erro Porque eu não fico Com nada acumulado Para pagar No dia do julgamento Veja Isto é O que Deus Tem nos ensinado Através Desta mensagem Correto? A noiva Ela é salva Pela graça de Deus Aleluia Então Quinta dimensão É este lugar Que lugar? Para onde vai Os perdidos E diz o profeta Para esclarecer A respeito Da quinta dimensão Quantos de vocês Já tiveram um pesadelo Aqui? Um pesadelo Diz o profeta Quando um homem Tem um pesadelo Ele não está Completamente Dormindo Nem mesmo Está acordado Ele está entre Dormindo E acordado Isto é Ele não se aprofundou No sono Mas também Ele não está acordado Ele está no meio termo Está entre Isto é o que fez Ter agitações E aquela pessoa Quando está Ali no tormento Ela parece que vê Alguém ali na sala E ela está caindo Num abismo E ela quer gritar Para chamar aquela pessoa E ela não consegue E ela grita E as vezes você Acorda o teu marido Ou a tua mulher Ou o teu filho Se agitando na cama Gritando E ele está Então quando ele se acorda Ai Ainda bem que me acordou Isto É um pesadelo E diz o profeta Porque ele não está dormindo Ele não está acordado Está em meio termo E ao tomar aquilo Mostra para onde O homem não convertido Vai quando ele morre Ele viveu o seu tempo Ele morreu na terra E ele não pôde ir Para a presença de Deus Porque ele não está preparado Para ir Lá Sem O sangue Não tem como você Chegar na presença de Deus Sem O sangue Então Aquele homem está preso Porque Em primeiro lugar Esta quinta dimensão Tem a casa de prisão E esta casa de prisão É para onde a pessoa Vai Quando Ela Morre Que ela está sem Cristo Ela não Se converteu Ela não aceitou a palavra Ela não viveu a palavra Ela não creu em Jesus Cristo Ela está desviada Dos caminhos de Deus Ela está apostatada Ela não tem certeza De vida eterna Ela vai para este lugar O primeiro lugar Que ela vai Porque a quinta dimensão Tem o primeiro lugar A casa de prisão O segundo lugar É onde estão os demônios E o terceiro lugar É o próprio inferno Isto estão Dentro da quinta dimensão É uma dimensão É uma dimensão E você Sabe muito bem Que está aqui na Bíblia Esse Homem rico Ele olhou para cima A Bíblia diz que ele levantou Seus olhos Foi assim? É assim? Isto Então aquela pessoa está presa E ele não pode voltar para a terra Ele partiu Como é que ele vai voltar para a terra? O seu corpo está podre na sepultura Ele não pode ir para a presença de Deus Porque ele não tem o sangue de Jesus Ao seu favor Ele não reconheceu Ele não dobrou o seu joelho Ele não entrou pelos canais da palavra Ele não se arrependeu Ele viveu uma vida Como que se fosse viver eternamente Ele entregou-se à orgia Ao pecado À incredulidade Ele se vendeu a uma organização A uma denominação Ele rejeitou a palavra da hora Ele não pode voltar Porque ele não tem um corpo mais Na terra O corpo está podre O corpo está sendo comido por bichos O corpo está aputrefado lá no cemitério Ele não pode mais voltar Mas ele tem sentimentos lá do outro lado Ele tem Ele lembra dos seus parentes lá do outro lado Ele lembra dos seus familiares lá do outro lado Ele sente dores lá do outro lado A morte não nos muda A morte só nos leva De um lugar para o outro Vê? E diz o profeta E ele não pode voltar para a terra Porque seu tempo aqui na terra terminou E ele está entre E ele está em um pesadelo Vem? Ele não pode ir à presença de Deus para descansar E ele não pode voltar Vir até a terra Porque seu tempo terminou E ele está em um pesadelo E lá ele permanece até o dia do julgamento Uma coisa horrível Para se estar Porque ele ficou ali preso Ele está ali Naquela dimensão Ele está preso Ele está aguardando o julgamento Como alguém está preso numa cela Aguardando o julgamento Para a sua sentença E aquele lugar É chamado lugar de prisão E o profeta de Deus diz Observe bem O ímpio Estou lendo agora Deus aperfeiçoando sua igreja O ímpio ou o incrédulo O ímpio ou o incrédulo Agora deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa Ele é influenciado Pelas profundezas Agora vocês vão ver o porquê Que este lugar Que este lugar aqui Ele tem muitas influências Porque o ímpio Que veio aqui Antes de mim E de você Ele veio com uma influência E ele deixou esta influência aqui E ele foi influenciado Pelas profundezas Ele foi influenciado Pelas regiões baixas da terra Pelos demônios Pelos espíritos errados E aquilo levou ele A fazer toda sorte de imundícia E nós estamos agora aqui E nós somos influenciados também Mas Pela uma dimensão de cima Esta influência Tem que aniquilar Tem que eliminar Esta influência que veio de baixo Amém? Então escute bem O ímpio ou o incrédulo É influenciado pelas profundezas E há uma trindade no inferno Como há uma trindade no céu Eles são influenciados Por poderes malignos Observem A primeira coisa Quando você começa a descer Alguém pode me dizer assim Mas descer, pastor O inferno é descer? Bom Jesus disse Em São João capítulo 8 Vocês vão ver uma escritura Bem conhecida No versículo 21 Jesus conversando com os religiosos Ele disse Disse-lhes Pois Jesus outra vez Eu retiro-me E buscar-me-eis E morrereis No vosso pecado Para onde eu vou Não podeis Vós ir Diziam pois os judeus Porventura Quererá matar-se A si mesmo Pois diz Para onde eu vou Não podeis vir E dizia-lhes Vós sois de baixo Jesus disse para aqueles fariseus Que eles eram de baixo Veja Vós sois de baixo Eu sou de cima Vós sois deste mundo Eu não sou deste mundo Por isso vos disse Que morrereis em vossos pecados Porque se não credes que eu sou Morrereis em vossos pecados Vejam E uma pessoa quando morre em pecado Ela não sobe Ela desce Ela vai sempre descendo Até chegar àquela região dos perdidos A prisão Aquelas cadeias Que ela aguarda O julgamento divino Vê Então Nós Sabemos de uma coisa Que estes ímpios Que estão na terra Estão sendo influenciados Por essas regiões Inferiores Por isso que eles agem Do jeito que eles agem Pelas regiões malignas Veja Influenciado pelas profundezas E deixa eu lhes dizer uma coisa Por falar de demônios Você muitas vezes Às vezes as pessoas pensam assim Ah mas para que falar tanto de demônio Bom Disse o profeta Que nós precisamos De pregadores Que preguem o inferno Tão quente quanto ele é E o céu tão alto Quanto ele é Correto? Você pode pensar Mas as pessoas Influenciadas por demônios Sim Você acha Em Apocalipse capítulo 9 A partir do versículo 13 A minha Bíblia diz E tocou o sexto anjo O sexto anjo Aquele que tocou a trombeta A sexta trombeta Aquela trombeta Observe bem E ouviu uma voz Que vinha Das quatro pontas Do altar de ouro Que estava diante de Deus A qual dizia o sexto anjo Que tinha a trombeta Solta os quatro anjos Que estão presos Junto ao grande rio Eufrates Vocês conhecem a mensagem A festa das trombetas? Vocês conhecem a mensagem A festa das trombetas? Então tá bom Vocês então Se vocês conhecem Vocês vão lembrar Do profeta falando sobre isto aqui Ele disse Que esses demônios Estavam presos no rio Eufrates E foram soltos Os quatro anjos Que estavam preparados Para a hora E dia E mês E ano Afim de matarem A terça parte dos homens E o número dos exércitos Dos cavaleiros Era de duzentos milhões E ouviu o número deles Então o profeta de Deus Diz não há duzentos milhões De cavaleiros no mundo Isto eram cavaleiros espirituais Isto eram demônios Que foram soltos No dia A hora O mês Isto Diz o profeta Foram soltos sobre Hitler Stalin E Mussolini Os demônios naturais Foram soltos lá Para acabar Inclusive com seis milhões De judeus Aquelas atrocidades Que foram feitas Por Hitler Sobre os judeus Não era Hitler Era estes demônios Que tomaram a cabeça E a mente de Hitler Que tomaram a cabeça De Mussolini Que tomaram a mente De Stalin Aqueles homens Foram influenciados Por estes demônios Que estavam presos No rio Eufrates Que foram soltos Naquela época Da segunda guerra mundial Foi isto? Porém Diz o profeta Os demônios Eclesiásticos Foram soltos Contra a noiva Então foram soltos Sobre eles Naturalmente Para a atrocidade Para que? Para forçar Israel Para voltar Para sua pátria Para forçar Israel Para voltar Isto era A dimensão Do inferno É como O profeta de Deus Diz na mensagem A perfeita força Por perfeita debilidade No parágrafo 347 Irmãos A tampa Do inferno Se tem Aberto E correntes De poder demoníaco Estão fluindo De todas as partes Vocês acham Que um homem Natural Faria O que Hitler Fez com crianças Com recém-nascidos Com meninas Com meninos Com mulheres Com homens Eram demônios Influenciando aquelas pessoas É a influência Dos demônios Que vem de baixo Sobre eles Irmão Aí então você veja Se um demônio Pegando um homem Faz o que ele faz Imagine irmão Se o Espírito de Deus Pegar a igreja Pegar você Pegar o povo de Deus Nós precisamos Desta influência Sobrenatural Na nossa vida Nós precisamos Do poder de Deus Em nossa alma Nós precisamos Da glória De Sheikinah Reinando aqui dentro Da nossa alma No lugar santíssimo Do nosso corpo Aleluia Então vocês vão ver Que isto não é um mito Não é um conto É um fato Os ímpios Você não pode acreditar São Vicente É uma cidade pacata É uma cidade calma Eu vi Acho que um único Um único carro De polícia aqui Mas vocês com certeza Sabem das atrocidades Que acontecem Nas grandes capitais Nos mundos Nas grandes Nas grandes Periferias Nos grandes centros Nas atrocidades Das Das desgraças Você acha Que isto tudo É natural Não Diz o profeta Não é natural Isto tudo É o sobrenaturalismo Maligno Que influencia As pessoas Você acha Que os espíritos Errados Vão deixar um casal Feliz Vivendo em paz A esposa Amando o esposo A família unida Tu acha que o diabo Gosta disto? Não Ele não gosta disto Ele tem ódio disto Ele nunca pode ter Uma família Ele nunca pode ter Uma esposa Ele nunca pode ter Uma família Para poder sentar E almoçar junto E tomar café junto Mas você e eu Podemos Ele tem inveja De nós Ele tem ódio De nós Ele tem raiva De nós Ele veio para matar Para roubar E para destruir Mas Jesus O filho de Deus Ele veio para dar vida E vida com abundância Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Então vocês vão ver Então vocês vão ver Que nesta quinta dimensão A primeira parte É o lugar onde ficam as pessoas Que vão para lá Que não tem Cristo Que não tem Jesus Que não tem a paz Que não tem Deus em seus corações Que não nasceram de novo Que não receberam o batismo Do Espírito Santo Que não foram transformados Pelo poder de Deus Que não tem o sangue de Jesus Sobre as suas vidas Vejam Elas vão para lá Porque elas rejeitaram A Cristo Aqui nesta dimensão E elas não sabem O que é o outro lado Elas não sabem O que significa isto Irmão Nós estamos simplesmente Dizendo Para as pessoas Isso Falando para as pessoas Isso É como uma mãe Como um pai Senta com seu pequenino Senta com sua pequenina E diz Meu filho Não vá a tal lugar Porque lá é horrível Lá não presta Lá só tem coisa ruim Lá só tem isso Lá só tem aquilo Não vá para lá Então a mesma coisa O nosso profeta William Brana Pregou a mensagem Almas que estão Em prisão Agora Ele disse Não vá para este lugar Ele é horrível Ele é horrendo Ele nos advertiu E clamou Dizendo Não vá você Para este lugar Nós estamos aqui Para mostrar Para que você Não tome este caminho Não tome esta direção Não continue Aonde você está indo Mas que você Dê meia volta E vamos conosco A um outro lugar Aleluia A sexta dimensão Vamos em direção Ao céu A eternidade A paz com Cristo Aleluia Glória a Deus Sim Vocês vão ver O profeta Ainda continuando Falando Ele diz Então observe A primeira coisa Quando você começa A descer A primeira coisa Que você encontra É uma dimensão Aqui onde estão Então os não salvos Isto é correto Foi lá onde Jesus foi E pregou para as almas Que estavam encarceradas Isto está em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 18 19 19 e 20 Isto mesmo Isto mesmo Porque também Cristo Padeceu uma vez Pelos pecados O justo pelos injustos Para levar-nos a Deus Mortificado na verdade Na carne Mas vivificado Pelo espírito No qual também Foi E pregou Aos espíritos Em prisão Então quando uma pessoa Parte aqui Ela tem um espírito Dentro dela Esse que está falando Não é essa carne Esse que está falando É o edival Vê É o espírito Que está dentro Deste paletó E quando eu partir daqui Eu tenho um outro corpo Que é chamado Corpo celestial Que é chamado De teofania Eu estou num corpo terreno Eu estarei indo Ao corpo celestial Ou a teofania Que é exatamente A minha morada Celestial Correto? Aonde Jesus falou Em São João 14 Vou preparar-vos lugar Correto? Coisas que iam de ser Não é assim? Na casa de meu pai Há muitas moradas Na versão King James Diz Há muitas mansões Correto? Isto é mesmo Mansões Paulo disse Na segunda carta Aos Coríntios Capítulo 5 Se a nossa casa terrestre Se desfizer Temos um edifício Aleluia Não feitos por mãos Mas eterno nos céus Então você observe bem Estas dimensões Que nós estamos falando Elas são reais São verdadeiras Nós observamos Em 2 Coríntios 12 Paulo dizendo Eu conheço um homem Que há 14 anos Foi arrebatado Não sei se no corpo Se fora do corpo Até o terceiro céu Ele viu e ouviu Coisas inefáveis Que aos homens Não é lícito nem falar O William Brana O nosso profeta Na mensagem O rei rejeitado Ele diz Eu estive ali Eu fui ali Aleluia Na sexta dimensão Irmãos Irmãos Isto é fato Isto é realidade Aleluia Glória a Deus Veja Eu não posso me prolongar muito Vamos lá Como é que estamos De tempo aí Vocês não entenderam Vamos prosseguir Então Bom Já são 5 para as 9 Mas deixa eu prosseguir aqui Posso prosseguir Então Jesus foi e pregou Aos espíritos em prisão Eles estão lá E isso são as suas teofanias caídas São os espíritos Quem que eram? Quando nos dias de Noé Quando os quais Noutro tempo foram Rebeldes Sim, pessoas rebeldes Quando a longa aminidade de Deus Esperava nos dias de Noé Enquanto se preparava a arca Na qual poucas é isto Oito almas foram salvas Nos dias de Noé Enquanto Noé preparava a arca Ele pregava o evangelho E dizia Entrem nela Vocês não querem se salvar Vocês não querem reconhecer A salvação Eles recusaram Então eles pereceram Eles foram mortos Seus corpos apodreceram Com o dilúvio Mas seus espíritos Jesus Quando ele estava na cruz Do calvário Ele então Seu corpo foi para a sepultura Sua alma pegou a sua teofania E desceu ao inferno Diz a Bíblia Em Efésios capítulo 4 Versículo 9 Nós lemos Que ele Jesus Observe Ora isto Ele subiu Que é Senão que também Antes tinha descido As partes mais baixas Da terra Ele desceu lá Conforme 1 Pedro 3 E ele foi lá E pregou Com a sua teofania O seu corpo celestial Ele pregou As almas Que estavam em prisão Neste lugar Nesta quinta dimensão Aonde eu estou falando Lá No Lá embaixo Nas profundezas Nas partes mais baixas Da terra Exatamente Ele foi lá E testificou Para aquelas pessoas Para aqueles espíritos Que tinham morrido No dia de Noé Vejam quanto tempo Fazia Que eles tinham partido Faziam 2 mil anos Mas eles estavam lá Aguardando o julgamento E eles estão lá Aguardando o julgamento Jesus foi lá E testificou Eu sou aquela arca Que Moisés Que Noé Tinha pregado Para vocês Eu sou aquela arca Se vocês tivessem entrado Naquela arca Vocês tinham me reconhecido Vocês não estavam Aí presos Mas vocês simplesmente Não me aceitaram Não reconheceram A mensagem Que um profeta pregou Noé pregou Por isso vocês estão Aí presos Ele foi lá Para testificar Para elas E você quer mais Escritura ainda Você quer mais Bíblia ainda Para isto Veja O que a Bíblia diz No versículo 6 Do capítulo 4 De 1 Pedro Porque por isto Foi pregado O evangelho Também aos mortos Para que Na verdade Fossem julgados Segundo os homens Na carne Mas vivesse Segundo Deus em espírito Então Jesus Foi lá E pregou Aos mortos Mas não Para eles Se salvarem Porque tem pessoas Que estão exatamente Nesta condição Hoje Elas ouvem o evangelho Mas estão presas Estão encarceradas Já estão nesta dimensão Por quê? Porque suas almas Suas teofanias Já estão lá Naquele lugar De escuridão E só estão aguardando O seu corpo Tombar aqui Para então O seu espírito Ir para lá Vejam Sendo escoltado Por demônios Mas irmãos Nós não estamos aqui Pregando isso Para você ir para lá Mas é para você saber Que você não pode ir para lá É para você escapar Deste lugar Vê? Então esta é a quinta dimensão Este é o lugar horrível Este é o lugar de desgraça Mas existe então o quê? A sexta dimensão E a sexta dimensão Vocês sabem que é o céu Que é a glória E eu quero dizer uma coisa Ainda mais horrível para vocês Sabia que esta dimensão Chamada inferno Ela não é eterna Ela não é eterna Ela terá um fim Em Apocalipse capítulo 20 Versículo 14 A Bíblia diz E a morte E o inferno Foram lançados No lago de fogo Esta é a segunda morte Vê? Então o próprio inferno Vai ser jogado No lago de fogo Porque Nós sabemos Que o inferno Não é eterno Com a abertura Da palavra de Deus Através dos sete selos Agora em Judas Versículo 7 Quando Judas Fala de Sodoma e Gomorra Quando foram queimados Então Judas Diz assim Assim como Sodoma e Gomorra E as cidades circunvizinhas Que havendo-se entregue A fornicação Como aqueles E ido após Outra carne Foram postas Por exemplo Sofrendo a pena Do fogo eterno Eu pergunto para vocês Sodoma e Gomorra Estão queimando até hoje? Não Eles queimaram E quando cessou Os destroços Quando cessou Os corpos ímpios Dos homossexuais Quando cessou Os corpos Das lésbicas Quando cessou Os corpos Dos ímpios Quando acabou De eles pagarem O pecado Então cessou O fogo Mas era o fogo Eterno de Deus Mas é eterno Até que dure O pecado Veja O inferno Não é eterno Assim como O fogo Que consumiu Sodoma e Gomorra Não está queimando mais Assim também O inferno Deixará de existir Porque seria Muito bom Para eles Ir para o inferno E ficar vivendo Eternamente Mas vida eterna Só existe uma E é com Deus E vida eterna Não é uma religião Vida eterna Não é uma sociedade Vida eterna Não é uma fórmula De vida Vida eterna É uma pessoa E esta pessoa Se chama Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Então Vocês vão ver E aí temos A sexta dimensão A sexta dimensão O profeta fala dela Na fase presente Do meu ministério Parágrafo 23 Parte B E quando um cristão Morre Ele vai para A sexta dimensão E Deus Está Na sétima Dimensão E no parágrafo 24 Ele diz Então vê você O cristão Quando ele morre Ele fica Sob o altar De Deus Bem na presença De Deus Sob o altar E ele está Em descanso Aleluia Glória a Deus Bendito é o nome Do Senhor Assim como O inferno Tem estas Três repartições Vamos dizer assim A primeira A casa de prisão A segunda Onde estão os demônios E o terceiro O próprio inferno O trono de Lúcifer O céu O céu Ele também Tem Isto E vocês vão ver O irmão Brana Dizendo assim O mundo É influenciado Pelos poderes Destes demônios Através Desta trindade E os cristãos São influenciados Por um espírito Também O espírito santo Então não é mais O signo do leão Que me influencia Não é mais o signo De capricórnio Que me influencia Não é mais o signo De peixe Que me influencia Não é mais o signo De câncer Que me influencia É o espírito santo Que me influencia Nenhum astro Mais me influencia Nenhum astro Mais influencia você Há uma coluna De fogo Te influenciando Há uma coluna De fogo Te guiando Aleluia E esta coluna De fogo Vem da sexta dimensão Para te influenciar O espírito santo A glória De Sheikinah Para te levar Para viver a vida Que você leva E o profeta De Deus diz Que em primeiro lugar Nesta sexta dimensão Neste céu Em primeiro É o espírito santo Acima Para os cristãos A próxima camada São os anjos E em seguida Os céus De Deus Aleluia Então para baixo A casa de prisão Para baixo Então a segunda parte Onde estão os demônios A terceira O próprio inferno Para cima O espírito santo Então Os anjos E então Os céus De Deus Aleluia E nós sofremos Esta influência A influência Do espírito santo A influência Dos anjos De Deus E a influência Do próprio Deus Na nossa vida Sexta dimensão Oh irmão Falar em sexta dimensão Nós não podemos Esquecer Do irmão Bozuort Quando o irmão Brana foi Visitá-lo E ele estava Com seus oitenta E poucos anos E ele estava Em sua cama Em seu leito Partindo E então O que aconteceu Com ele Ele simplesmente Foi perguntado assim Irmão Bozuort Qual é a melhor Hora da tua vida Ele disse É exatamente agora Como assim Ele se levantou Da sua cama Ele estava Quase que em coma Mas ele se levantou Da sua maca Do leito de enfermidade Que ele estava partindo E então começou Sem ver Ninguém via ninguém Mas ele já estava Olhando na outra dimensão E ele abraçou assim Ele apertou a mão De alguém No ar Ninguém viu Mas ele estava vendo Do outro lado já Meu precioso irmão Eu te ganhei Naquela campanha Ele deu um abraço De novo assim No ar Ele simplesmente apertava assim Como se estivesse Apertando alguém Abraçando alguém Ele disse Meu precioso irmão Eu também te ganhei Naquela campanha Aleluia Ele estava saindo Desta dimensão Estava entrando Naquela dimensão Na dimensão celestial Irmão Que momento glorioso Diz a irmã Rope Para o profeta Por que que tu me chamou Billy Por que que tu me chamou Tu prega Sobre este Espírito Santo Mas tu não sabe O que é ele Por que que tu me chamou Eu já estava sendo Escoltado por anjos Passarinhos Estavam cantando Meu Deus Que coisa tremenda Ele disse Olha eu Voltar mais Para aquela carcaça Lá na cama Estava o careca Billy Mas na sexta dimensão Estava o jovem Billy De 22 anos Com todos os seus cabelos Na cabeça Aleluia Para onde você quer ir Para onde eu tenho que ir Para onde nós vamos Irmãos Oh O que Sim Diz o profeta de Deus Que Josué Ele foi um homem Que foi ver a terra Ele foi ver a terra natural E ele trouxe cacho de uva E disse Está aqui A prova está aqui Aí o profeta vem Diz assim Eu conheço um outro Que também partiu E foi também para uma terra E ele voltou No dia de Pentecostes Aleluia E ele voltou dizendo Há uma terra além do rio Que é muito gloriosa Que se chama Doce terra É um lugar de descanso É um lugar de paz É um lugar de tranquilidade É um lugar onde Não vai haver sirene Não vai haver hospital Não vai haver tuberculose lá É um lugar onde Não vai haver doença É um lugar onde Não vai haver separação Oh irmãos É a sexta dimensão É um lugar de glória É um lugar que Não haverá doença E nós já podemos Desfrutar disto aqui Nesta noite Da presença Desta dimensão aqui Porque você é de lá Eu sou de lá Nós não somos de baixo Nós somos de cima Nós somos de cima Você tem uma influência Sobrenatural Celestial Você tem uma influência De perdão Você tem uma influência De amor Amor divino Amor perfeito Não entrará nada ali Mensagem rejeitado Que não tenha O amor divino Irmão Se eu tiver Contra o meu irmão Se eu tiver Contra a minha irmã O peso Do risco De uma caneta Numa balança De precisão Eu não posso Entrar ali Se você não tiver Este amor divino Você não entrará ali Se você tem rancor O rancor Não entra ali Se você tem ódio O ódio não entra ali Se você tem imparcialidade Isto não entra ali Ali é amor perfeito Ali é o céu Ali é a eternidade Mas pastor Eu tenho algumas coisinhas Que eu Olho para minha irmã Eu ainda fico Meio assim Ele me magoou Jogue isso na lata do lixo Hoje em nome de Jesus Eu e o meu esposo Pastor Às vezes Joga isso na lata do lixo Em nome de Jesus O profeta de Deus Nunca mais Foi A mesma pessoa Quando visitou Este lugar Nunca mais Ele disse lá Na sexta dimensão O espírito disse Para ele Olha Tu prega sobre isso Mas tu não sabe O que é isso Ele tinha uma informação Do céu Tem muita gente Que tem uma informação Do céu Mas não sabe O que é que verdadeiramente É o céu Se você conhecesse O outro lado Sabe que quando começasse Uma discussãozinha Na tua casa Uma briguinha Na tua casa Tu fechava tua boca Tu iria talvez Entrasse no banheiro E começar a orar A pedir Jesus Tenha misericórdia Não deixa aquela doce Pomba do Espírito Santo Voar da minha vida Não deixa eu Entristecê-lo Senhor Porque é a influência Da sexta dimensão É a primeira camada Que vem de cima Que me influencia O diabo Eu volto a dizer Ele veio pra matar Pra roubar Pra destruir Ele quer acabar Com a igreja Mas Jesus Cristo Ele veio pra nos dar vida Vida com abundância Você não precisa Do gozo do mundo Não precisa Do gozo do cigarro Não precisa Do prazer da cerveja Não precisa Do prazer do baile Você tem o Espírito Santo Que é uma fonte De alegria Inesgotável Inesgotável Meu Deus Você tem que sentir Esta influência Te puxando Te puxando Te puxando Te levando Pra mais alto Aquele que é de cima Buscai As coisas Que são Lá de cima Os fariseus Não podiam Porque eles eram Lá de baixo Eles não podiam Ouvir a palavra de Jesus Porque eles eram Lá de baixo Mas como você É lá de cima Você consegue Ouvir a palavra de Deus Você consegue Recebê-la Se coloque de pé Em nome de Jesus Você consegue Ouví-la E absolvê-la Você consegue Ouví-la E aceitá-la Porque você É lá de cima Você tem Um espírito novo Você recebeu O Espírito Santo Você tem Uma nova natureza Nada de baixo Te influencia Ódio Não te influencia Contenda Não te influencia Briga Não te influencia Não, não Separação Divórcio Não te influencia Adultério Não te influencia Corte de cabelo Não te influencia Pintura nos olhos Não te influencia Isso tudo Vem de baixo O céu te influencia Vestes longas Cabelos longos Aleluia O céu te influencia O céu nos influencia Feche teus olhos Eu sei que ninguém Quer ir para este lugar Há uns pedidos de oração Aqui Mas antes de eu orar Por essas pessoas Eu não poderia pregar Uma mensagem como essa Eu creio Que neste momento Você já deve estar Com tua cabeça inclinada Orando ao Senhor Dizendo para ele Jesus Ajuda o meu irmão Ajuda a minha irmã Jesus Salva aquele pecador Jesus Liberta aquela pessoa Você já está intercedendo? Antes de nós orarmos Por essas pessoas Que estão enfermas Que estão com problemas Há pessoas asmáticas As pessoas que tem pneumonia As pessoas que estão Com problema de coluna Há pessoas que estão Terrivelmente enfermas Há problemas de família Mas eu quero perguntar Para você Que está aqui nesta noite Que não quer ir para baixo Se você gostaria De aceitar a Jesus Como teu salvador Você pode até dizer Mas eu sou uma boa pessoa Pastor Eu também me julgava Uma boa pessoa Mas depois que eu entrei Na presença de Jesus Eu vi que eu não era nada Eu me considerei Um pecador Por quê? Porque eu preciso Do novo nascimento Eu quero perguntar Se há alguém Aqui nesta noite Que ainda não tem recebido Jesus Cristo Na tua vida Não quer ir para baixo Quando deixar esta terra Quando deixar este corpo Você quer ir para cima Ser escoltado pelos anjos Se alguém aqui Que deseja Levantaria você A sua mão Enquanto toda a igreja Está com a sua cabeça Inclinada Orando Levantaria você A sua mão Em nome de Jesus Cristo Para dizer Eu aceito Jesus Como meu salvador Pessoas que não querem Ir para baixo Eu quero orar por você Eu gostaria que você Viesse aqui na frente No altar Eu quero olhar Diretamente para você E fazer uma oração Especial por você Você que não quer Ir para baixo Eu quero também Chamar a atenção De pessoas que talvez Estejam afastadas Da comunhão Desviadas Dos caminhos do Senhor Nós temos Chegando um irmão aqui Vocês Continuem com seus olhos Fechados Nós estamos lançando a rede E diz o nosso profeta Que essa é a hora Mais importante do culto A chamada de altar E os demônios Se arregimentam Para impedir as pessoas De aceitarem a Jesus Mas a igreja sabe A igreja inteligente A igreja que conhece Ela vai estar intercedendo Orando E pedindo para os demônios Quebrarem as correntes agora Para Jesus desfazer Estas amarraduras E estes demônios Caírem por terra E soltarem estas almas Que estão presas Em nome de Jesus Cristo Eu quero orar por você Você quer fazer companhia Para este irmão aqui? Você levantaria a sua mão E diria Eu quero aceitar Jesus Eu quero voltar Para a comunhão Eu não quero continuar A minha vida Desviado dos caminhos do Senhor Gente Esta oportunidade Não se dá Em qualquer lugar Eu estou dando oportunidade Para você A maior oportunidade Da tua vida Venha Tenha coragem E deixe o teu banco E venha E diga Eu não quero mais levar A vida que eu estou levando Muitas vezes Muitas vezes os ódios Os rancores Me influenciam Venha Isto Pode vir Não tenha vergonha Porque se você se envergonhar Aqui Diante dos homens Deus O Senhor Jesus Se envergonhará de você Diante do Pai Dos seus santos anjos Venha isto Não tenha vergonha De vir no altar Porque você está Quebrando a lei Da gravidade Você está rompendo Com a dimensão Você está colocando Os demônios Por terra Você está dizendo Para Jesus Eu estou indo Em tua direção Senhor A igreja está orando A igreja está orando A igreja está intercedendo Por estas almas Que estão aqui Neste altar Elas não querem Ir para o inferno Elas não querem Ir para a região Dos perdidos Elas não querem Elas querem Ir para o céu Junto com você Há pessoas chorando Aqui Lágrimas rolando De suas faces São arrependimento Com lágrima Isto é valioso Isto é precioso Isto é glorioso Tem mais alguém Em nome de Jesus Venha 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 Em nome de Jesus Você tem um valor Incalculável Na presença de Deus Isto Isto mesmo Jesus te ama Como se você fosse A única pessoa No mundo O mundo nos odeia O mundo nos chateia O mundo causa Muitos males Na nossa vida Mas Jesus nos ama Jesus te ama Tanto Jesus te ama Tanto que É como se você fosse A única pessoa No mundo que existisse Eu não era nada Até que alguém Me amou Oh Espírito de Deus Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Pai eterno Levante as mãos Para cá Igreja Em nome de Jesus Vamos orar juntamente Mas Abre esta boca Pelo amor de Deus Em nome de Jesus Ore em nome de Jesus Ou vocês estão com medo De abrir a boca De vocês E dizer Jesus abençoa Estas pessoas Que estão ali na frente Ajuda elas A vencer Esta decisão Que eles tomaram Pai Meu Deus Em nome de Jesus Eu oro com meu coração Por estas almas São uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Meu Deus Estão aqui Senhor Umas voltando Umas aceitando Umas reconhecendo Que estão apostatadas Estão voltando Umas reconhecendo Que são pecadores E te aceitando Pedindo perdão Não querem ir Para aquela região Dos perdidos Mas querem encontrar O Senhor Querem ir para o seio De Abraão Querem ir para a sexta dimensão Querem ir para o paraíso Querem dar meia volta E seguir a Jesus Pai Sela estas decisões Senhor Sela estas decisões Meu Pai Em nome de Jesus Eu quero vocês agora Igreja Vir aqui Cumprimentar Estas pessoas E dizer para elas Seja bem-vindo Meu irmão Seja bem-vinda Minha irmã Eu quero que você Saia do teu banco E venha aqui Cumprimentar estas pessoas Abraçá-las E dizer para elas Seja bem-vinda Minha irmã O que vocês estão fazendo Vocês não ouviram O que eu disse Venham aqui para frente E abracem estas pessoas E digam para eles Sejam bem-vindo Irmã Abraça irmã Irmão Abraça irmão E digam para eles Seja bem-vindo Em nome de Jesus Abraça irmã E digam-vindo E digam-vindo